O primeiro gol saiu com o lance do goleiro. Douglas Jesus recebe e chuta para fazer Galo 1 a 0. Mas em seguida, Juninho pega esse rebote e empata. Galo 1, Mangueirinha também 1, placar do primeiro tempo. Na segunda etapa, o Mec vira o jogo. Gustavinho recebe da direita e não desperdiça. 2 a 1, Mangueirinha. Ricardinho escapa pela direita e chuta para empatar. Final, Galo de dois vizinhos 2, Mangueirinha também 2. Magueirinha também 2, Mangueirinha.